Muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Rabelo Games Hoje eu vou trazer um jogo diferente aqui pra vocês no canal Chama Last War Muito parecido com Last World Survive, só que tem algumas diferenças Então assim, no decorrer do vídeo eu vou explicando essas diferenças também, tá? Então vamos lá Vamos começar aqui o tutorial básico sobre o game que eu tô começando a jogar Já tem uns 2, 3 dias que eu tô jogando Gostei bastante, por isso que eu tô trazendo aqui pra vocês Pra vocês darem uma olhada caso querem jogar Vou fazer um apanhado geral aqui, básico, das coisas básicas do jogo Não vou aprofundar em nada pra não ficar, né? Pra gente conseguir passar tudo aqui pra vocês, sabe? Aqui a gente tem os construtores Aqui você pode adquirir mais filas posteriormente, se quiser Igual o Last Shelter também E aqui tem os recursos, né? Aqui os recursos que a gente tem é o campo, minério de ferro A gente tem a mina de ouro também Que são os 3 recursos básicos, tá? Pra fazer, pra evoluir a base, entende? Então tá Aqui esses recursos Você não precisa de ter um armazém E evoluir o armazém pra armazenar eles, tá? Você só clica daqui Você só tem que tá entrando de 8 em 8 horas Pra tá clicando ali na aba Pra você conseguir coletar o recurso, tá? Aqui, ó, nessa abinha Que tem um maisinho aqui, ó, onde você consegue adicionar, né? Os sobreviventes, aqui, listos de sobreviventes Pra otimizar a produção dos recursos, tá? Quanto maior o nível da sede Que é esse edifício aqui Mais você pode evoluir os campos de recurso Certo? Aqui você tem um armazém de ferro E tem um armazém também Do... De... De alimentos O que ele serve? Ele não serve pra... Você não precisa melhorar eles Pra poder armazenar mais recursos Diferente do Last Shelter Aqui você... Ele só vai dar proteção de recurso Mais nada além disso, tá? Proteção... Aumentar só a proteção dos recursos que você tem Quando alguém te ataca e você perde, né? Basicamente é só isso mesmo que dá A gente tem esse farafuso também Produção de parafusos Pra produzir as... As... As armaduras dos heróis, né? Tem 4 tipos aqui A gente tem também aqui A fundição pra melhorar as armaduras Depois eu vou estar mostrando pra vocês Aqui a gente tem aqui Base de treinamento Isso aqui dá experiência Pra você poder usar o palco do seu herói, tá? Então praticamente é as coisas mais básicas aqui, né? A gente tem a tecnologia também Bem parecida com o Last Shelter Muito parecido mesmo Praticamente as mesmas coisas No começo aqui Você vai usar muito mais a economia E o desenvolvimento Que eu oriento vocês estarem melhorando No início do jogo Porque no início do jogo é mais evolução Não tem muita disputa Ataques, né? Mas evolui tudo de forma assim O que gastar pouco recurso Vocês podem estar upando Eu estou optando por melhorar as coisas De pouco em pouco Mas as que gastam menos recurso Pra otimizar mais ainda O gasto desses recursos No começo do jogo é muito importante Otimizar isso porque O recurso é meio escasso Então você tem que usar em coisas Que realmente fazem Vale a pena usar Então eu estou upando aqui A economia, né? Pra aumentar a produção dos recursos E o desenvolvimento Que ajuda a diminuir o tempo Das construções A tecnologia As unidades também Isso aqui eu estou evoluindo Porque eu achei bem barato Acaba que um pouco Você tem que usar seus APCs Pra poder competir Às vezes atacar um jogador Ou até defender sua base também, né? Prosseguindo aqui, pessoal Como eu vou falar sobre os heróis A gente tem os quatro básicos Tipos de heróis, né? Os heróis A gente tem os azuis Que são os piores Depois a gente tem os roxos E tem os laranjas, né? Aí tem os heróis Tipo de tanque Tem de artilharia Os helicópteros Então a gente tem Tipos de heróis diferentes, tá? Cada um tem Uns dá mais dano Outros dão mais ataque Outros Dá suporte Pra suas tropas Não vou entrar muito No detalhe, não Porque Porque já é muito O assunto é muito extenso E depois Cabe só pra fazer um vídeo Sobre esse assunto, né? Então eu já estou Upando os heróis aqui Pra você Melhorar o patamar deles Melhorar O máximo É até cinco estrelas, né? E aqui Quanto mais Você consegue Embleminhas dele aqui Mais você consegue Upar eles, né? O nível máximo Dos heróis É 150 E aqui você consegue Evoluir os heróis A partir do nível Da sede O nível máximo Da sede Que é esse edifício Principal aqui É nível 30 O meu está 11 Eu estou no mês do jogo, né? E eu estou evoluindo Bem devagarzinho aqui Pra não perder nada, né? Aí Cada Cada nível da sede Você consegue melhorar Cinco níveis do herói Então A sede é muito importante Pra isso Pra você Estar desenvolvendo Os seus heróis E aqui Vamos falar Aqui também Dos APCs Aqui Aqui são os APCs Os esquadrões Você coloca Organiza os seus heróis Aqui e tal Tá vendo que tem Uns heróis com escudo Outros heróis com fogo Então Os escudinhos São os heróis Da retaguarda Da primeira linha, né? Depois eu vou explicar Faço um vídeo Só sobre isso também Explicando as habilidades Dos heróis Quais heróis Compensa mais investir No começo do jogo Até comenta Em caso Vocês querem Esse tipo de Conteúdo também Mas aqui É Aí tem o segundo APC Você pode comprar Se quiser O terceiro APC O quarto APC Mas eu não comprei Ainda porque Eu achei um pouquinho Caro Na verdade Mas em relação A custos Do jogo O que eu comprei Foi só As filas de construção Porque eu acho Que no começo Do jogo Isso aqui é muito Essencial Para você evoluir Sua base, né? Agora eu vou falar Sobre um outro assunto Que são os eventos Os eventos diários Isso aqui Se você completar Tudo certinho Isso aqui Realmente Isso aqui vai te ajudar A estar evoluindo Muito no jogo Então tente fazer Todas as diárias Todos os pacotes Diário De evolução Esses heróis Aqui também Esses aqui É bem fácil De estar fazendo Também Esse esquadrão Móvel secreto Que é muito fácil De fazer A corrida armamentista Que chega geralmente No terceiro dia De jogo No segundo Não No terceiro dia De jogo Esse aqui É o meu terceiro Dia de jogo Começou hoje Do reset Para cá Das 11 horas Para cá Do reset Para cá Começou hoje Eu estou tentando Estou atrasando um pouco Da evolução da minha base Só para poder pegar Essas missões aqui No horário certo Sabe Para treinar tropas Treinar tecnologia Aqui também E eu acho bem interessante Então assim Aproveite Aproveite esses eventos Até é bom Você atrasar um pouco A evolução Da sua base Para pegar os horários Para você ganhar Essas pontos aqui Para poder ganhar A corrida armamentista Aí tem a de tecnologia Tem a de construção Tem a de heróis Tem a de... Depois eu faço um vídeo Só sobre corrida armamentista Porque é um assunto Assim muito Muito amplo Também Tem esse aqui Do... Tem essas É... De completar missões Também Essas aqui Esse aqui É o Endel É... É o Frankenstein Né? Todo dia Você tem De 5 Direito a 5 Ataques Né? Ele fica no mapa Tal Você vai atacando ele Até ele tá... Ele não tá Ou não tá aberto agora Para poder atacar Aí aqui no mundo Vou colocar aqui Para vocês aqui No mundo Como é que funcionam As coisas aqui No mapa, né? A gente já chega aqui Já olha que tem Algumas diferenças Com o Last Shelter, né? A gente chega aqui Que tem esse satélite Esse satélite Que é muito legal Porque cada 5 horas Você reseta algumas missões E nessas missões Aqui você vai Coletando Matando zumbis É... Fazendo missões De coleta Missões de coleta Dão muito recurso Então Sempre guarda energia Para poder fazer Todas essas missões aqui Quanto maior o nível Do seu satélite Mais coisinha Você... Mais coisinha Você consegue ganhar aqui Então é muito importante Tá... Tá fazendo essas missões Do satélite aqui Toda vez que vem De 5 em 5 horas Você vai tá ganhando 7... 7 missões Nível 3 é 7, né? Nível 4 Você já ganha Já ganha 8 Então é muito importante Que dá muito recurso, tá? A energia Gastar energia Que compensa bastante Tem também aqui É... Os zumbis aqui Que você... Na verdade os zumbis É só pra você ganhar Isso aqui, ó Cada nível que você ganha Mata mais Num nível superior Você ganha esses aqui Como recompensa inicial Uma vez só A cada tipo de... A cada vez que você mata Um zumbi Mata em level 1 Mata em level 2 Cada nível você vai ganhar Um por uma vez Esses aqui Então compensa matar Na verdade Isso aqui compensa Só você matar ele uma vez Porque até Não compensa ficar matando ele Usando a energia Nisso aqui O que compensa mesmo É o chefe de rali Caso você queira Gastar energia Porque você pode ganhar Diamantes aqui Toda vez Tem chance de ganhar, né? O bilhete de recrutamento, né? Então é bem interessante Esse aqui pro drone Porque o drone Ajuda também muito Vou mostrar pro drone pra vocês Que ajuda bastante A experiência de herói Então se for pra gastar energia Usa nesse aqui Que é mais interessante A coleta não gasta recursos Funciona muito bem Muito igual ao Last Shelter É só pra coletar os recursos mesmo Não tem muito erro Tá? Agora até falando pra vocês Do drone O drone é isso aqui Que ajuda muito na batalha Sabe? Ele te ajuda Ele é um avião Que fica lá Te ajudando na hora da batalha Eu até mostro depois pra vocês Tem na aba de evento aqui Então praticamente é isso Sabe? Em relação ao mapa Não tem muita definição Tem como você assaltar também Outros jogadores Até aceitar a galera Tá assaltando aqui Você tem direito A oito ataques Assaltos diários Que roubam muito recursos A partir do oitavo Do nono ataque Você já não assalta muito mais Não rouba muito mais recursos Como nos oito primeiros Então você pode atacar oito vezes Algum jogador aí Que tenha muito recurso E roubar os recursos dele Principalmente pessoas que ficam offline Que não jogam Que não estão entrando Você pode atacar esses jogadores Para ganhar bastante recursos Igual eu estou atacando aqui Ataquei alguns aqui Vou ter mostrado pra vocês Esse aqui já não foi no nono ataque Não roubei muito Mas olha pra você ver a diferença De quando eu ataquei Olha A diferença de recursos Eu ganhei muito De 350 mil Passou pra 50 mil Então a diferença é muito grande Não compensa atacar Depois do nono Porque você gasta Energia E acaba que a energia Compensa você usar em outras coisas Vamos para os outros tipos de eventos Eu já falei Sobre alguns eventos Vamos falar sobre outros aqui Diferente do S-Shelter Esses eventos aqui De matar os zumbis De liberar as As opções aqui As opções diversas Você vai liberando o campo ali Quando você vai liberando o campo Você tem que matar Completar essas missões aqui Que eu estou completando agora Você tem que aumentar A expansão Da sua base E aí você vai completando Essas missões E vai ganhando Bastante coisa Bastante coisa mesmo Eu até não vou concluir Isso aqui não O novo vídeo Está muito longo Mas eu vou mostrar pra vocês O que vocês ganham É esses aqui Olha pra vocês verem Aqui no 89 Quando completar Vou ganhar Aqui ó Bilhete de recrutamento Vou ganhar diamante Tem alguns que você ganha também Equipamentos Para os seus heróis Vou mostrar depois Os equipamentos Que foto Vamos mostrar Aqui você ganha Fragmentos Para você evoluir As estrelinhas do herói Aqui a única coisa Tinha esquecido De mostrar pra vocês Que a fábrica de equipamentos Aqui é dos equipamentos Dos heróis Aqui nos heróis Você usa pra equipar Aqui Quer mostrar pra vocês Aqui ó Está vendo esses equipamentos Aqui você ganha de graça Tá Isso O mais forte é o dourado É Ajuda bastante também No fortalecimento dos heróis Tá É Então pessoal O vídeo foi esse É Fiz um vídeo assim Bem rápido Mostrando o básico Pra vocês Caso Eu vou fazer vídeos Explicando Detalhadamente Cada coisa Posteriormente Mas se vocês Tiverem alguma dúvida Sobre o jogo Quiserem que eu faça Um vídeo sobre alguma coisa Do jogo também Vai ter vídeo de batalha Provavelmente Posteriormente Comenta aí Abaixo Que eu vou estar Acompanhando vocês Aqui no canal Tá bom Então o vídeo O primeiro vídeo Foi esse De forma Um pouco resumida Tentar trazer tudo De forma resumida Pra vocês É Muito obrigado aí Pra quem viu Pra quem curte Não esqueça de deixar um like Tá Compartilhar o vídeo E é isso aí galera Tamo junto Viu 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 Obrigado.